Fala galera, tranquilidade total, nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Galera, vocês tem que acreditar em mim. A única coisa que eu fiz que vocês não viram foi apagar o barco pra sair, tá? O que que rola? Aquele sino que a gente viu no último vídeo, ele faz com que as pessoas entrem no seu barco. Pra contextualizar vocês, o que que eu aprontei aqui? Eu vim pra essa nova ilha, abri o acampamento e fiz uma base do lado direito e do lado esquerdo. Não fiz mais nada, tá? Ali do lado esquerdo inclusive tá sendo construído agora, então eu só fiz isso. Eu simplesmente só saí. Não mais que isso, beleza galera? Porque eu vacilei, tá? Se eu colocar a moeda aqui até o final... Ah, eu acreditei que o upgrade ele seria eminente, galera. Não é. Então é o seguinte, tô na nova ilha, tá? Pra contextualizar vocês. Essa nova ilha, ela é uma ilha... não sei como que ela é, porque eu não joguei, tá? Então o barco, ele... Ai galera... Ele tá escurecendo ou eu tô ficando louco? Tá escurecendo, tá galera? Eu não posso vacilar muito aqui não. Aqui a gente já nota que tem esse cara. Eu dei uma lida no jogo, eu li os comentários de vocês, tudo bem? E agora eu sei que algumas dinâmicas foram implementadas e essas dinâmicas, elas mudaram completamente o jogo daquilo que a gente já conhecia. Então o que que aconteceu? Agora você tem alguns diamantes que eles são encontrados em alguns baús. Esses diamantes, eles entram na mesma sacola que você guarda ali as suas moedas, o que é um problema, tá? Preciso ser sincero. Vai galera, mata. Ah, não erra. São horríveis. Né? Então os diamantes, eles entram basicamente... Isso. Bantar o cara pro outro lado. Então os diamantes, eles entram basicamente... Ah, acertaram. Boa. Basicamente na mesma sacola do que... Beleza, deixa isso aqui. Do que os outros caras, tá? Nossa, do que que eu tô falando? Tô bugado. Enfim, então os diamantes ficam na mesma sacola do dinheiro comum, tudo bem? E é isso aí. Olha lá. Pô, eu tenho um centavo aqui. O que que nós temos aqui? Cara, vocês conseguem ver que ali eventualmente vai ter um cachorro, né? Vocês lembram do cachorro? O cachorro tem uma dinâmica bem legal, cara. Ele vai latir pro lado que vem a ordem de ataque. Então é bem louco. Tranquilo, galera. O que que eu fiz aqui? Eu me alimentei um pouquinho só pra poder fugir do cara. Sabia que ia dar tempo, então... Bem de boa, tá? Galera, o que que vocês estão achando da qualidade aí do áudio? O que que vocês estão achando da qualidade aí do vídeo? Comenta pro Titi Willismar me dar esse feedback, tá? Eu postei esse vídeo aqui e fizendo um comentário ultra pertinente. E falaram assim, Willismar, você tem que gravar uns blockbusters, né? Os blockbusters é que vão dar aí um retorno pro teu canal. Concordo plenamente, tá? Blockbuster com certeza definitivamente é aquilo que traz pra ti, né? Um acréscimo grande aí em relação a views, inscritos e tal. Galera, a gente precisa lembrar de um detalhe muito importante, né? O Titi Willismar, o Manu Willismar, ele não vive disso aqui. Seria bem legal se eu vivesse, tá? Já vivi, inclusive, de YouTube. Na época que eu fazia bastante live, fazia umas lives alcoólicas. Realmente eu vivia e foi uma época muito legal da minha vida. Só que hoje em dia não mais. Então, assim, eu faço isso aqui muito mais. Claro que a parte da grana é ultra mega blaster interessante. Eu gosto demais, tá? Inclusive. Mas não é isso, tá? Não só isso. Galera, tá tudo certo aqui por enquanto. Ali dá pra dar uma expandida, hein? Cara, eu jurei que aqui tinha um cachorro. Aqui tá um mercador, tá, galera? O mercador, ele vai te dar dinheiro. Galera, eu tava comentando que pra você ter uma boa sinergia com o mercador, ele vai te dar dinheiro todos os dias. Detalhe importante é que esse dinheiro, ele vai ser contabil... Hum, olha aqui. O que que é isso aqui? Tem uma amazona aqui, mano. O que que é isso? Não sei o que que é isso aqui, não, galera. Cara, o que que é essa pedra aqui, parceiro? Sei lá. E aqui nós temos... Ah, eu preciso de um diamante pra poder pegar isso aqui. Ah, olha aqui. Olha lá o baúzinho. Se liga no que que a gente vai pegar aqui agora, galera. Diamante. Peguei ali dois diamantes. Legal. Legal demais. E aqui já tem um baú. Excelente. Eu preciso dar uma... Um rolê, tá? Eu tenho que entender o que que tem aqui nessa ilha pra gente poder decidir o que que a gente vai fazer, cara. Árvore tem demais aqui, né? Nossa, mano. O mendigo tá muito longe. O retardado. O que é retardado, cara? Pelo amor de Deus, né? Como o cavalo já tá cansado, eu não posso vacilar muito aqui. E aqui a gente já tem um portal que me deixa chateado, tá, galera? Bem chateado. Vamos nessa. Eu vou usar o diamante ali, galera, pra ver se a gente consegue pegar o nosso novo cavalo, cara. Ali, salvo engano, é o alce. O alce, ele é muito rápido, tá? Galera, inclusive eu vou aumentar o tamanho, a duração dos vídeos. Eu quero que os vídeos deles tenham cerca de 20 minutos, tá? Isso aí é a pedido de vocês. Então vamos tentar fazer isso aqui com 20 minutinhos. Que lugar lindo, né, velho? A arte desse jogo é um negócio impressionante. Olha lá. E o cara sai lá do fundo. Ah, eu ainda tenho que pagar pra montar nele. Olha a velocidade com que ele anda. Cara, o que que é isso aqui, velho? Meu Deus, que coisa absurda. Olha a velocidade que ele anda. E note que não tem nenhum upgrade, né? Vamos fazer isso e alimentar aqui pra gente poder correr bastante com ele. Olha lá. Quando a patinha, ela tá com esse... Com essa pluminha saindo. O que que é isso? A fumacinha saindo. Aí você tá com esse buffzinho e esse buffzinho te ajuda. E aqui? Mano, eu sei que aqui sai um cachorro. Ah! Olha lá. Totó. Que delícia, galera. Pegamos o Totó, mano. Que massa. Ó, mercante me deu a moeda. Eu ia dar upgrade aqui agora, galera. Mas eu tô achando arriscado, hein? Pra ser sincero. Sério que você não caçou nada? Nem você? Caralho, mano. Maluco inútil, hein? O Totózinho tá ligando ali. Eu tenho isso aqui. Uma moeda. Ah! E o cara veio aqui pra... Esse maluco mico... Caracas, o cachorro tá muito mais rápido agora. Que legal, velho. Porque um dos problemas que a gente tinha era que o cachorro não era tão rápido, né? Ó, consegue ver que ele tá latindo pro lado esquerdo? Vamos lá pro lado esquerdo pra vocês dar uma olhada. Galera, na real... Ah, mas são os... Ô, mendigos inúteis, né, cara? Caralho, mano. Que isso? O que você tá fazendo, irmão? Tá bom? O cara aqui não tá muito afim, não, hein, galera? Acho que o cara não tá muito afim. O que que eu vou fazer? Eu vou... Dar o upgrade aqui na nossa base. Só não me engano. Tudo vai entrar em construção agora? Como é que é? Ah, não. Eu acho que eu preciso de mais um, velho. Não sei. Pelo menos o cara ali já chegou. Talvez. não seja tão interessante eu focar tanto nesses upgrades. Vamos parar aqui pro lado direito? Agora eu já tô bem mais ágil. Cara, eu não entendi a do velhote ali, não, hein? Se alguém conseguir explicar, eventualmente eu vou ler nos comentários. Cara, tem um... Tem uns mendigos cansados, hein? Meu Deus do céu. Eu preciso disso aqui. Olha lá. Conseguimos mais... Mais bagulhoso. Agora veio três cristais, beleza. E aqui tem mais dinheirinho. Vamos continuar explorando pra ver se vem mais dinheiro aqui pra gente. Galera, vocês viram que eu passei direto ali do portal, né? Vamos comer isso aqui rapidão? E ali tem mais... Diamante? Beleza. Diamante eu curto. Não sei nem pra que funciona, né? Eu sou muito capitalista. Tô falando que gosta aqui do bagulho. Coisa feia, maluco. Beleza. Totó. Vamos vazar rapidão, tá? Cara, o Totó corre muito, velho. Vamos nessa. Antes que isso aqui volte à atividade e pegue a gente, tá? O ideal, na verdade, é que eu saia dali. Eu só tava comentando que a pedra vai passar a ser um upgrade. Oi, bebê. Tá apaixonado? Não. O alce, ele tem um detalhe importante que ele faz com que outros alces se apaixonem, tá? Tipo aqui, ó. E aí ele começa a vir atrás de você. Você tem que ter uma certa paciência, confesso. Mas ainda assim, existe essa possibilidade. Beleza? Seguinte, galera. Colocar pra derrubar essa árvore aqui já. A gente precisa de campina, cara. Porque senão nós vamos perder. Nossa, e aqui é só quando der upgrade? Ó, o brother aqui já tá cansado, né, mano? Beleza? Vou melhorar o muro desse lado aqui. E vou... melhorar o muro desse lado aqui. Cara, eu não tô entendendo você, parceiro. Tranquilo. Galera, parece que tá de boa. Galera, tá claro aqui pra mim que eu tenho que explorar pro lado esquerdo, né? Acho que é a melhor... Nossa, se bem que eu vou perder essa grana aqui e essa grana vai ser importante pra gente. E agora, José? O cachorrinho já tá médio aqui. Uh! Totó, pra casa, vamos? Tá de boa. Ó, esse upgrade no Totózinho... Pô, mas você é um velho filho da pota, né? Vai morrer, tá, galera? Ou eu salvo ele? Caracas, irmão. Tô ficando puto de dar uma moeda pra você. De boa, cara. Não tô entendendo esse cara. Não! Fiz merda. Fiz tanta merda aqui, galera. Isso, galera, volta. Ah, vai se fuder, vai. Galera, conta aí pra mim, tá? Quem que é esse cara? Eu queria demais... Ó, chegou uns mendigos aqui, eles estão sem arcos. Eu queria demais cancelar aquilo ali. Joguei muito mal, tá, galera? Não deveria ter feito. Definitivamente não deveria ter feito. Sede. Por quê? E aqui se liga. Cancela. Acho que não tem como, né? Aqui eu vou perder parte da campina, do que vai ser bem ruimzinho. Nossa, mano. Guys, tem jeito não, velho? Eu preciso... Talvez expandir isso aqui. Ou, às vezes, eu preciso simplesmente vazar com a minha tripulação daqui. Agora não tem como. Vou ter que dar upgrade aqui, galera, porque senão minha base vai ficar muito fraca, né? Beleza. Vamos lá, gente. Trabalha. Todo mundo junto. Ué? E aqui já vai rolar o lanche de pedra? É só aquilo? É só teu mendigo? Eu peguei o mendigo. Será que é isso? Peraí, deixa eu ver isso aqui. Não, não vai rolar o lanche de pedra, não. Achei que já era agora, né? Ah, olha lá, cara. Olha quem que apareceu aqui. O farmer. Boa. Não posso dar upgrade aqui ainda. O cara me deu um dinheirinho aqui. A gente já entendeu que é importantíssimo esse cara, tá? E aqui é o seguinte. Nossa, tem como colocar um muro bem aqui, velho. Isso aqui vai ser louco, hein? Beleza. E? Eu vou começar a marcar essas árvores aqui, tá, galera? Pra que que eu tô fazendo isso? Cara, eu tenho que ganhar campina. Não tem muito jeito. Ah, esse aqui não tem como marcar. Beleza, eu sei que eu tenho mendigos aqui pra esse lado. Talvez fosse até a hora, na verdade, de esperar. Ou não? Tem outro mendigo aqui, não? Ah, não. Tem sim. Aquele tava escondidinho. E aí eu já vou tentar aprimorar dois arcos pra esses caras, alguma coisa assim. Aqui tem um rio, sendo interessante se tivesse um mais aqui pra esquerda. Olha lá, galera trampando, mano. Que massa. Sinceramente, eu tava pensando no seguinte, galera, em... E não for o mais rápido possível que dessa ilha. Ou vocês acham que não é uma boa estratégia? Não sei. Tomei, truta. Cara, eu tô com tanta gema. E aí, parça. Uma moeda? Caralho. Aí, é bravo. Aqui dá pra dar uma... Um upgradezinho. Eu vou fazer. Tem grana. Gente, vocês precisam me ajudar, senão eu não consigo. Vocês estão caçando. Isso, irmão. E você? Beleza. Porque ali do outro lado, eu sei que eu tenho mais um acampamento. Só que esse acampamento, ele... Tá meio cansado, hein, galera. Tá muito longe. Chega aí, parça. O ataque, então, vai vir ali do lado esquerdo. Vou fazer esse cara pra morte. Eles deveriam ter acertado ele, hein? Só acho. Bom. Manin tá latindo ali pro lado esquerdo, a gente já sabe de onde é que vai vir os caras, né? Cara, é importantíssimo que a gente tenha essa torre de vigilância. Vamos colocar dessa maneira. Essa segunda ilha aqui. Aí, boa. Vem na cabecinha. É você que tava apaixonado? Fica mais. Vai lá, galera. Nossa, vocês são horrorosos. Ai, meu Deus. Que galera horrorosa, mano. Que vergonha, tio. Aqui já não dá muito pra gente fazer a boa, né? Tá bom. Dá pra gente montar o barco tranquilo, velho. Eu posso expandir mais pra esse lado aqui. E dar fim, né, velho, nisso? Nessa casinha safada aqui. É o seguinte, galera. Vamos focar no barco. Essa ilha aqui, pra ser bem sincero, eu já não tô... não tô vendo tanta graça nela. Então, vamos dar uma focada marota aqui no barco enquanto a gente tá conseguindo crescer bem. Beleza. Ótimo. Tomei que sem grana aqui agora, mas de boa. Parte boa é que eu consigo colocar um muro aqui, né, velho? Do lado. Que é sensacional. Dá pra dar uma expandida aqui pra esse lado direito também, mas eu já vi que não vai valer muito a pena. Cara, eu quero tanto esse upgrade aqui de pedra. Ih, parceiro. Vocês sabem o que eu vou fazer? Não tinha um monte de pedra lá do lado esquerdo? Eu vou lá colocar... Aquilo lá é dinheiro ou é joia? Vamos ver. Qualquer um que for, eu vou pagar. Simples assim. Porque se aquilo ali for o upgrade de pedra, galera, a gente já vai conseguir ter uma evolução muito legal, cara. E eu acho que na próxima ilha as coisas vão melhorar pra gente. Isso aqui eu não sei o que que é. Olha lá. Ah, é com grana que a gente paga isso aqui. Ó, o totem aqui ele cresce automaticamente. O que é isso? O que é isso? Gente, o que é que tá acontecendo aqui? O que é isso? E aqui um diamante? Ah, que legal, cara. Muito legal, hein, velho? Porque aí a gente tem o farmer mais forte. Eu não tô utilizando o farmer agora nessa rodada, mas tranquilo. Vambora. Legal. Ali virou uma mina, né, cara? Faz sentido agora esse upgrade ser... Cara... Sinceramente, eu não sei se vale a pena a gente... Oh, não deu moeda pro cara, irmão? Vamos aí, parceiro. Gente, quem pode me dar dinheiro aí, por favor? Nossa, o cara me deu muita grana. Beleza? Nosso barco aqui mal construído. Mano, ele fez a boa pra gente. Oh! Tá louco, truta? Deixando aqui uma moeda pra trás. E o cachorrinho? O cachorro tá tranquilo por enquanto. Galera, tá ficando a noite? O ataque, ele deve vir aqui do lado direito, que é o lado que o cachorro tá latindo. Vamos nessa, vamos tentar resistir. Cara, vamos ver se apareceu a opção de upgrade agora, né? Olha lá, cara, que massa. Então aquilo ali, sim, é a opção de upgrade, tá? Gente, ataque soviético nele, porra. Isso. Vamos lá, gente, sem erros, tá? Porque senão os caras derrubam aqui. Que é o que basicamente tá acontecendo, né? Não sei se vocês notaram. A gente precisa de um upgrade aqui urgente. Ou a gente simplesmente pode vazar daqui pra próxima ilha, né? Legal. Esse sino aqui, então, galera, ele serve basicamente pra gente conseguir... Vamos mexer isso aqui de dinheiro, velho. Beleza. Embora que ele tá pronto, a gente já consegue sair da ilha. Excelente. É o que eu preciso por enquanto. Nossa, olha a minha cara no abicão. Vou ficar sorrindo assim, ó. Aí, aí... Eu fico bonito ali. Ai, meu Deus, galera. Então vamos finalizar isso aqui. Eu quero... vazar com os caras daqui, tá? Vou mostrar pra vocês como que vai funcionar isso aqui, então. Aí você paga aqui, ó. Dois centavos. O barco, ele entra, tá? Dentro da água. E aí, como que vai funcionar? Consegue notar que eu posso encher ali de dinheiro e aí eu simplesmente vou vazar pra próxima ilha, tá? Se eu for tocando aqui o sino... Se liga. Os caras vão entrando. Que é o que a gente vai buscar aqui por enquanto. O que que eu vou fazer? Antes de finalizar o vídeo com vocês, eu vou encher o meu rabo de dinheiro, tá? Eu sei que dá pra tocar isso aqui mais uma vez, galera. Tem como a gente levar mais pessoas pra próxima ilha. Cadê? Será que vai vir mais gente? Ou esse arqueiro vai ficar aqui dando sopa? Acho que o arqueiro vai ficar dando sopa. Beleza. Vamos lá do outro lado pra ver se a gente consegue a grana. O cara ali não quis dar a graninha pra gente. Sem estresse. pô, não tem mais arqueiro pra cá? Sério? Esse é todo o dinheiro que eu tenho? Vai ir pro próximo nível? Não, quando a gente chegar lá do outro lado a gente vai ter mais com certeza. Tem lógica. O irmão. Sério que você não quer me dar o dinheiro? É um motherfucker mesmo, né? Tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui nesses caras. Cara, tem dois arqueiros. E é isso, né? E os caras já não entram mais. Galera, partiu próxima ilha. Não há motivos pra eu ficar aqui mais, se eu posso simplesmente zarpar de boa. Agora eu já sei como funciona o upgrade da pedra. Já sei como que funciona aqui o lance das ilhas. A gente consegue bem rápido até, né? Então construir, expandir e defender a gente tá indo muito bem. Tô curtindo, tá? As coisas estão funcionando. Galerinha, pedi aí pra vocês na humildade, então, likezinho violento, tá? Olha aqui. Essa ilha aqui foi doida, hein, cara? A gente conseguiu umas paradas bem legais. Mina, tinha um portal ali que eu não entendi muito bem. E aqui a gente tem... Calma aí. Aqui tem o quê? Três portais? Legal. E agora a gente vai pra uma ilha bem maior, né, velho? Aparentemente bem maior. Então é isso, galera. Espero que vocês... What? Espero que vocês tenham curtido, tá? Dá um likezinho violentíssimo aí pra ajudar o Mano Elismara e a gente se encontra na próxima, beleza? Segue no Instagram, arroba o Elismano. Abraço. Tchau.